Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Calçadão Miguel Arraes, no Setor Branco Vem essa mercadoria linda e num precinho ótimo pessoal Pessoal, peço a você se inscreva aí, Michel Santa Cruz Toda a mercadoria do Moda Centro vocês vão encontrar lá E aqui, fornecedores do Calçadão Eu passo pra vocês essa mercadoria Pessoal, eu me deixei aqui Então vamos lá, pessoal Olha só que lindo O precinho que eu vou passar pra vocês, vocês não vão acreditar não Quer que eu repita? Imagina aí, 5 reais 5,50 4 reais Pessoal, apenas 6 reais 6 reais as brusinhas aqui Apenas 6 reais Pessoal, vocês não levam e não ganham dinheiro se não quiser Porque a oportunidade está aqui Pessoal, lembrando, a gente é fábrica Temos condições de vestir todo o meu Brasil Cabe a vocês apenas nos conectar, ligar pra gente Pessoal, olha só que lindo aqui É muito lindo aqui As blusinhas aqui de adulto Acredito que seja a G ou a GG A galera aqui da PreSize, né? Pessoal, lembrando O preço aqui 6 reais Preço de atacado A partir de 10 peças A gente entrega pra excursões aqui em Santa Cruz Cabarede E também transportadora que se encontra aqui Esse é o preço Pessoal, o tecido nosso aqui é suplex A partir de 10 peças 100 reais Fiz uma tacada aí nas camisas Pra levar nos quatro cantos do meu Brasil Através das excursões Pessoal, o telefone que eu mostro pra vocês é esse aqui Paulo, cabeção, brusas de senhoras e regatas Pessoal, olha só O telefone aqui 8 e 1 nosso Pernambuco 9 na frente 93, 12, 56, 00 Calçadão aqui Setor Branco, rua H O banco aqui é 84 e 85 Ligue perto, pessoal Pessoal, lembrando Não comprar o PV Estudou esse link Através do canal Pra gente ganhar o caro Nosso fornecedor Leva esse link Pra quem tá começando Montar sua loja Ganha seu dinheiro E aclarar Liga pra gente Porque aqui A gente é fábrica, pessoal Olha só que lindo aqui Coisa boa Show de bola